Olá, pessoal! Mais uma aula de sistemas lineares. Na verdade, a gente vai continuar a aula 7, tá? Onde eu falei da forma matricial e da forma estendida de um sistema. Então, se você não achou a primeira parte dessa aula, a gente viu tudo isso aqui, tá certo? A gente viu como pegar um sistema e escrever ele na sua forma matricial e, na sequência, na sua forma estendida. E aí, a gente fez a letrada questão 7, que consistia no seguinte. A gente deveria escrever o sistema na forma estendida. Então, esse sistema aqui, ó, na forma estendida. Em seguida, escalonar esse sistema e, por fim, calcular a solução, se existir. Então, para o item A, a gente fez, encontrou as soluções x igual a 1, y igual a 3 e z igual a 2, tá? Então, vou só complementar aqui que a solução desse sistema é a tripla ordenada, em que x é igual a 1, certo? Y é igual a 3 e z é igual a 2, beleza? E aí, a gente vai agora dar continuidade a essa questão 7, fazendo agora o item B. Então, o mesmo esquemazinho. Primeiro, peço que vocês escrevam esse sistema na sua forma escalonada, na sua forma estendida, tá? Se você já entendeu o item A da primeira parte dessa aula, dá uma pausazinha e faz aí o item B. Vamos ver se você acertou. Então, na forma estendida, ele vai ficar assim, ó. Primeiro, os coeficientes do x, que é 1, 2 e menos 1, 1, 2 e menos 1, depois do y, 3, 1 e 2, 3, 1 e 2, depois o do z, os coeficientes da incógnita z, 2, menos 1 e 3, 2, menos 1 e 3. Faz aqui uma linha tracejada e agora escreve os termos independentes, tá? Os resultados aqui, 7, 5 e 4. 7, 5 e 4. Essa é a forma estendida desse sistema. Agora vamos escalonar esse sistema. Bom, pra isso a gente quer zerar esse cara e também quer zerar esse, tá? Pra zerar esse aqui, ele tá na linha 2. Então, ó, linha 2 recebe o quê? Ela mesma, menos... Esse dividido por esse. 2 dividido por 1 dá 2, vezes a linha 1. Beleza? Entendeu? Quero zerar esse cara, ele tá na linha 2. Então, linha 2 recebe ela mesma, menos 2 dividido por 1 dá 2, vezes a linha 1. E pra zerar esse cara, ele tá na linha 3, recebe ela mesma, menos... Menos 1 dividido por 1 dá menos 1. E aí, menos menos 1 dá mais, vezes a linha 1. Pode pensar assim também, tá certo? Se aqui é mais, aí vem pra cá menos. E se aqui é menos, aí vem pra cá mais. Claro, se esse de cima for positivo, né? Enfim, veja se tem dúvida, qualquer coisa, posta aí nos comentários. Agora vamos aos cálculos, né? Queremos zerar primeiramente a linha 2 aqui. Esse carinha aqui. Bom, permitam então, inicialmente, reescrever a primeira linha. 1, 3, 2, 7. 1, 3, 2 e 7. E agora vamos aos cálculos. Vou fazer um rascunhozinho, tá? Então, rascunho. Primeiramente pra essa aqui, da linha 2. Linha 2 recebe ela mesma, menos 2 vezes a linha 1. Então, vamos lá. Na linha 2, temos esse 2 aqui. Menos 2 vezes, na linha 1, temos esse 1. E aí, essa conta dá zero, né? Porque menos 2 vezes 1 faz pera multiplicação. Dá menos 2 com mais 2 dá zero. E aí, por isso, eu coloco esse zero aqui, ó. Que é o que nós queríamos. Zerar esse cara. Porém, fazemos o mesmo pra todos os elementos da linha 2. Então, vamos lá. Em relação aqui ao Y, né? A coluna do Y. Na linha 2, temos esse 1. Menos 2 vezes, na linha 1, temos esse 3. Beleza? E aí, ficamos com menos 2 vezes 3 dá menos 6. Com mais 1 dá menos 5. Então, por isso, coloco aqui o menos 5. Dúvidas? Posto aí nos comentários, certo? Vamos seguindo agora pra coluna do Z. Na linha 2, temos esse menos 1. Então, aqui fica menos 1. Menos 2 vezes, na linha 1, tem esse 2 aqui. Fazendo essa continha, a primeira multiplicação dá menos 4. Com menos 1, também deu menos 5. Coincidência. Então, de novo aqui, menos 5. E agora, pra o termo independente também, tá? Então, na linha 2, temos esse 5. Menos 2 vezes, na linha 1, temos esse 7. Fazendo aqui a continha, a primeira multiplicação dá menos 14. Com 5 dá menos 9. Então, aqui fica menos 9. Vamos fazer o mesmo raciocínio, tá? Sendo que pra linha 3, né? Então, fazer aqui o rascunho também. Linha 3. Se bem que a linha 3, a formulazinha é bem direta, né? Linha 3 mais linha 1. Bom, eu ia fazer o rascunho. A princípio, não vou. Mas, se você tiver dúvida, aí, posta nos comentários. Eu faço o rascunho lá nos comentários, se você quiser. Porque a linha 3, é só somar a linha 3 com linha 1, tá? Só somar a linha 3 com linha 1. Então, ó. Somando, menos 1 com 1 dá 0. É o que nós queríamos. Somando 2 com 3 dá 5. Somando 3 com 2 também deu 5. E somando 4 com 7, deu 11. Recapulando. Já que a gente não fez o rascunho, né? Aqui, ó. É linha 3 mais linha 1. Então, é esse da linha 3 somado com esse da linha 1. Menos 1 mais 1 dá 0. 2 com 3 dá 5. 3 com 2 também, 5. E 4 com 7, 11. Muito bem. Bom, e agora nós queremos zerar esse cara aqui. Pra zerar ele, ele tá na linha 3. Linha 3 recebe ela mesma. Menos esse dividido por esse. 5 dividido por 5 dá 1. Na verdade, aqui vai dar menos 1, né? Aí vem pra cá mais, tá? Que é sempre trocando sinal. Mais a linha 2. Então, recatulando. Quero zerar esse cara. Tá na linha 3. Recebe ela mesma. Esse dividido por esse dá menos 1. Com o menos que deveria estar aqui. Então, menos, menos 1, fica mais 1. Vezes a linha 2. Certo? Bom, então, de novo, é só somar. Também não vou fazer rascunho. A não ser que vocês peçam aí, eu faço no comentário. Nos comentários. Vou repetir a primeira linha. 1, 3, 2 e 7. Vou repetir a segunda. 0, menos 5, menos 5 e menos 9. 0, menos 5, menos 5 e menos 9. E agora, fazendo essa continha, linha 3 com linha 2. 0 mais 0 dá 0. 5 somado com menos 5 dá 0 de novo. É o que queríamos. 5 somado com menos 5. Opa! Deu 0 de novo. Acontece. E 11 somado com menos 9 dá 2. Gente, olha só o que aconteceu. Voltando isso para a escrita do sistema, nós ficamos com x mais 3y mais 2z. x mais 3y mais 2z igual a 7. x mais 3y mais 2z igual a 7. 0x, que não precisa escrever, menos 5y menos 5z igual a 9. E ficamos aqui com 0x mais 0y mais 0z igual a 2. Ou seja, 0 igual a 2. Pessoal, 0 nunca vai ser igual a 2. Tá? Então, quando você encontrar algo desse tipo, você pode concluir que esse sistema é impossível. Não dá para atender as três equações. Certo? Só para reforçar, aqui é como se fosse 0 vezes 0 vezes z igual a 2, tá? E aí, não podemos fazer isso, mas só para ilustrar também. Digamos que esse 0 está multiplicando, passasse dividindo, ficaria com 2 dividido por 0. O que realmente não dá para dividir, tá? Sistema impossível. Beleza? Acontece. Por isso que no enunciado, eu coloquei assim, ó. É, calcule a solução se ela existir. A letra B, ela não existe. Vamos à letra C. Se você entendeu, dá uma pausa e tenta fazer a letra C, tá certo? A primeira coisa a fazer aqui é escrever esse sistema na sua forma estendida. Então, aqui vai ficar assim, ó. 1, 1 e 1. 1, 1 e 1. Depois o Y, né? 1, 1, menos 1 e 2. 1, menos 1 e 2. Depois a parte do Z, que é de novo 1, 1 e 1. 1, 1 e 1. Passa a linha tracejada e escreve os termos independentes. 0, 2 e menos 1. 0, 2 e menos 1. Ok? Vamos escalonar. Para isso, precisa zerar esses dois termos. Veja que para zerar esse, é só fazer linha 2. Já que esse termo está na linha 2, recebe ela mesma. Esse dividido por esse dá 1. Então, menos uma vez a linha 1. Certo? Mesma coisa vai acontecer aqui para a linha 3, né? Linha 3 recebe ela mesma. Menos a linha 1. Bom, como é só subtrair uma da outra, também dá para fazer sem rascunho, né? Então, vamos lá. Deixa eu escrever a primeira linha, já que a gente não mexe com ela. 1, 1, 1 e 0. Ok? 1, 1, 1 e 0. Agora a linha 2. Vai fazer linha 2 menos linha 1. 1, menos 1. 0. Menos 1, menos 1. 1, menos 2. 1, menos 1. 0. 2 menos 0, 2. Como não fizemos rascunho, vamos refazer rapidamente só para você ter certeza aqui. Está certo? A transformação é linha 2 e recebe linha 2 menos linha 1. Então, é só fazer esse menos esse. 1, menos 1. Por isso, esse 0. Depois, esse menos esse. Certo? Linha 2 menos linha 1. Linha 2 menos linha 1. Por isso, ficou menos 1 com menos 1. Que deu menos 2. E aqui ficou 1, menos 1. Linha 2 menos 1. Linha 2 menos linha 1. 1 menos 1. 0 de novo. E por último, 2 menos 0. Linha 2 é o 2. Linha 1 é o 0. 2 menos 0. 2. Beleza? Para a linha 3, mesmo esquema. Linha 3 menos linha 1. Então, 1 menos 1, 0. 2 menos 1 dá 1. Depois, 1 menos 1, 0 de novo. E depois, menos 1, menos 0. Linha 3 é menos 1. Menos 0 dá menos 1. Beleza? Muito bem. Agora, o objetivo é zerar esse cara. Para zerar esse cara, ele está na linha 3. Recebe ela mesma. Menos esse dividido por esse. 1 dividido por menos 2 dá menos 1. Por causa do menos aqui, vai ficar mais. 1 dividido por 2 dá 1 sobre 2 vezes linha 2. Beleza? Muito bem. Bom, vou fazer aqui na frente. Certo? Então, só recapitulando. Quero zerar esse cara. Ele está na linha 3. Recebe ela mesma. Menos. Esse dividido por esse dá menos 1,5. Com o menos aqui, fica mais 1,5. Vezes a linha 2. Então, repete a primeira linha. Eu não vou fazer nada com ela. Nesse caso, repete também a segunda linha. E agora, na terceira linha, vamos fazer essas contas. Bom, linha 3 com linha 2, envolvendo esses zeros, vai dar zero. Nem vou perder tempo. Mas, para o próximo aqui, vou fazer aqui um rascunhozinho. Linha 3 está 1, mais 1,5 vezes a linha 2, que está esse menos 2. Veja que nessa multiplicação, mais por menos dá menos. 1 vezes 2 dá 2, dividido por 2, que dá 1. No caso, menos 1. Com mais 1, zero. Recapitulando, mais por menos dá menos. Então, 2 vezes 1,2, dividido por 2 dá 1. No caso, menos 1. Com mais 1, zero. Que era o que nós queríamos. Zerar esse cara. Na sequência, tem de novo aqui, linha 3 com linha 2. Zero com zero, vai dar zero. E, por último, os termos independentes. Na linha 3, está o menos 1. Mais 1,5 vezes a linha 2, que está esse 2. Dessa vez, ficamos com 2,5 dá 1, menos 1 dá zero. Então, zero aqui também. Beleza? Como é que fica isso aqui na forma de sistema? Voltando para o sistema, ficamos assim. X mais Y mais Z igual a zero. Que é igualzinho, está aqui. X mais Y mais Z igual a zero. X mais Y mais Z igual a zero. Depois, 0X menos 2Y mais 0Z igual a 2. E aqui, 0X, 0Y, 0Z igual a zero. Zero igual a zero. Tá? Se na letra B apareceu zero igual a 2, e como zero não pode ser igual a 2, resultou em um sistema impossível, aqui não tem problema. Zero igual a zero, tá? Zero igual a zero é uma identidade. 1 igual a 1, 3 igual a 3, menos π igual a menos π. Pode acontecer, não tem problema. O fato é que agora, a gente resolve aqui, o menos 2Y igual a 2, implica dizer que Y é igual a menos 1. Confere. se Y é igual a menos 1, é o substituído ali em cima. E aí nós temos X mais Y, que é menos 1, mais Z igual a zero. Ficamos com X mais Z igual a 1, né? Passa esse menos 1 para o outro lado. X mais Z igual a 1. A gente ainda pode dizer, por exemplo, que Z é igual a 1 menos X. Muito bem, gente. Isso implica que esse sistema tem infinitas soluções. A gente tem um valor fixo para Y, mas o valor de Z depende do valor de X. Ou vice-versa, tá? O valor de X depende do valor de Z. Enfim, para cada valor de X eu encontro um valor correspondente de Z. E aí, a solução dessa equação, as infinitas soluções ficam assim, ó. Não é X, Y e Z, tá? Então, esse X eu posso deixar ele mesmo, entendendo que qualquer número real vai resolver. Esse Y é menos 1. E esse Z é 1 menos X. Então, esse Z é 1 menos X, tá? Com X pertencente aos reais. Para finalizar essa aula, só dizer a vocês o seguinte, nós tivemos aqui nessa questão 7 três exemplos. Na letra A, esse sistema era possível e determinado, tem uma única solução. Na letra B, a gente teve um sistema impossível, não tinha solução. E na letra C, foi um sistema com infinitas soluções, tá? Infinitas soluções. Pois, para cada valor de X, eu encontro aqui o resultado para X, encontro aqui o resultado para Z e com menos 1 fecha a terna que resolve a equação, o sistema. qualquer dúvida, poste nos comentários. Até a nossa próxima aula. Tchau.